Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Aesiki Anime E saiu o terceiro episódio do anime Jiranai Nagatoru-san e nós vamos estar fazendo react agora desse terceiro episódio Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal porque vocês vão estar ajudando bastante, tá certo? Vou deixar a descrição do vídeo, rede social, facebook, instagram, então nos segue lá Já então, sem mais enrolação porque eu já tô doido pra assistir logo esse episódio Bora pra esse vídeo Vamos lá, hein, começou o Senpai ele pintando como sempre Gente, acho que tá um cachorro latindo, me desculpa, hein, eu acho Abaixo Sem som Deixa eu aumentar um pouquinho de som aqui, opa Caraca, velho, tomei um susto, mano Não preciso, tadinho, velho, eu gosto de desenhar naturalmente Que assim, Senpai, aproveita, rapaz, aproveita Seguindo pra tirar um pouco dessa roupa Seguindo pra tirar um pouco dessa roupa Esse Maiô é da Presidente Esse Maiô é da Presidente, o Mangá ela fala que o Maiô é da Presidente Seu taradinho Vou desenhar ela? Desenha Esse Maiô, no Mangá, ela acaba falando que é o Maiô da Presidente Ela fala assim, ah, o Maiô da Presidente deu certinho em mim E é um pouquinho diferente, ela tá com um lençol ali É, mas a gente tá adaptado, né, galera Então com certeza iria mudar alguma coisinha, né Bacaninha, bacaninha Vamos pular a abertura aqui Chuvarada Opa, eu durmo com esse, olha, eu durmo com esse barulhinho Hum, hum O Mangá Tarde de Senpai, velho Ih, o Nagato tá indo atrás dele, quer ver? Ah, não, eles tão correndo junto Ih, mano Ah, tá, velho É nesse episódio que ela vai ficar Vai começar a mostrar as coisas por causa da chuva E a roupa transparente Nossa, meu pai, velho Ih, não aguento com ele Dá um segundo comigo Pode dar, velho Ih, você vai ficar doente, hein Ó, tadinha Ela se preocupa com ele, né Tá encharcada Tá molhadinha A lagatona tá molhadinha Chuva de verão O tempo deve abrir logo, logo Hum, é verdade, né Hum, ó Ih, ficou coradinha Ah, ela percebeu Ela percebeu que a blusa dela tá transparente por causa da chuva Caraca, velho Ela não perde a oportunidade, velho Nossa, é rosinha Rosinha É a roupa, pô Pô, pelo amor de Deus, né Aproveita, seu Meu Deus, eu não sou tá É sim, senpai Você é sim Porque ele tava lendo o mangá Eu ia me espiar com a mão Ah, vai espiar com os olhos Eu ia espiar com a mão, pô Ele tá sempre te provocando Ah, velho O negócio é que já ficaram amigos, né Pô Toda hora tão junto Ó Ah, ele vai olhar, velho Ele tá achando que é a mesma piada, velho Meu Deus Olha aí como ela ficou, velho Tadinho do senpai, gente Qual que é Eu não escutei Nossa, chegou esse... Ó Chegou esse... Nossa, velho Sentiu o frio agora O vento vai me levar Segura ela Ele me viu de novo Ih, malandro Não, mas nem agora Que a gente fica gripado, não Não, nem agora, não Nem vai chover, não Nem vai vocês irem pra casa, velho Ah, é Eles vão pra casa de um dos dois Jogar videogame, eu acho Lembro de qual deles Ah, vai pra cadela A gente tá perto Ela tá meio assim Levar ele lá Será que eu levo? Será que não? Quer passar em casa? Yeah Assistiu a Netflix Mas mal sabe o senpai Que na casa do Nagatoro Nem internet tem Ó Chegaram na casa do Nagatoro Engraçado que a irmã dela Ela não tá aqui, né Estranho é isso, né A irmã dela não tá Mas tá trabalhando na faculdade E nem os pais, ó Tem dois pais e sapatos E nem os pais deles Ah Gente Nossa, velho Eu acho que no mangá Não mostra os pais Assim Essa aparição dos pais Nagatoro Eu acho Não lembro direito Caramba Até o gato Você vai me divertir Ficar com ele Olha Mas que desgraça Família da tentação, velho Até o gato, mano Tadinho Nossa, mano Olha o gato Não assistiu no sapato dele, velho Vai chorar de novo Nossa, velho Ó Ó Roupinha de casa Molhada, velho Cabelinho molhado Que isso, hein Ó Que isso é sua família Tem ninguém Alguém chega Eu não acho que tá É que eu falo Irmão, Deus Não, né Não, não Pode entrar Você é um padre nervoso Pra caramba Ah, do meu irmão mais velho Viu Meu irmão Então ela tem um irmão Que não apareceu ainda, né Só em um Tem um negócio Que o irmão dela apareceu Eu não lembro onde que é não Mas ele apareceu Mas não é no mangá Na obra oficial Eu não sei se era oficial Aquele irmão dela Que apareceu naquele lugar Lá que eu esqueci o nome Enfim Meu Meu Deus Olha Não censuraram não, gente Meu Deus Do céu Não censuraram não, velho Caraca, mano Caraca Ela acabou com ele Agora Não censuraram não Vocês viram? Tô espantado aqui, velho Tô super espantado Ó No quartinho dela Não, na sala Não, no quartinho dela mesmo Ó, ele nervosão Ó Tá muito Tá nervoso O cara é nervoso Tão que eu tô no quarto De uma mulher antes Ó É seguido Tadinho, velho Tadinho Mas eu acho que é nesse Que eles vão jogar videogame, né Eu acho Hum Quando estamos fazendo Quarto de uma garota Jogar baralho, né Sentindo as flicks Sujou o O carpete dela todinho Eles estudam Mas ainda falta muito Pra as provas, né Caraca Eles vão lá E brigam de lutinha Né Meu Deus Seus dedos Os ágios Foram atacar E defender Ah Tá falando de videogame, né Velho Ah, velho Ah Por causa do momento Eles se agarram Da rocha, velho Ó Não, por favor Ó WS4, velho Que isso, velho Acho que eu tava falando De que É seguido Hum Ó o jogo, velho WS4, velho Seu safadinho Ó Pressione start Juicy gear É do meu irmão É a gata O dela é a gata, né Vou ver se é uma tapa Eu acho que ele ganha Não, ela ganha Ela ganha, eu acho Depois que ele ganha dela Ela fica Braba Ó A gatinha A gatinha Ó Ó Ó Agora Ó Caraca Ah, não é Ele ganha dela Nossa Senpai é bom, velho Que falastrona A cara dele Caraca A cara dela, velho Ela tá putaça, mano Ah, mano A cara da gatura Ela tá muito puta, velho Agora, Senpai Essa vingança, hein Vamos lá, Senpai Vai, vai assim, ó Roud Vai Vai, Senpai Ó Ele sério Nossa Ali o que? A vingança, hein Ó Vou colocar com você Ah, miserável, né Ah, velho Isso não vale, velho Ó Isso não vale, velho Isso é injusto, velho Acabou com o psicológico dele, velho Acabou, velho Literalmente acabou o psicológico dele ali, velho Tá empatado, hein Tá empatado Quero desempate É noob, olha lá, velho Chamou o seu pai de noob, velho Não, vou... Foi uma tática válida Vamos continuar jogando, né Vamos... Ah, ele tá destabilizado, velho Ó Acabou com ele, velho Caramba, velho Acabou com ele, velho Isso não vale, velho Um nó do noob na vida real, velho Ah, velho Essa cena é muito bacaninha, velho E tá muito melhor do que a do... Do que a do mangá Literalmente Hum Ó Que fofinho Hum Foi legal jogar com você Eu também vou te destruir na próxima Não trapacei Trapaceou, velho Foi bom, velho Foi muito bom Foi muito bom Ó A menina gato, velho Eles não se parecem em nada Na verdade, né O cara é super confiante Sem pai não consegue levantar nada, velho Prato do dia Frango frito com farofa Faz tempo que eu não almoço Ih, malandro É agora que vai conhecer as... A Sakura, Yoshi e a Goma, velho Ó, só tem menina, velho Não tem lugar, velho Ó Cadê os amigos dele, né É que é claro que não aparecem os amigos dele Os amigos... Ih, fedeu Vem cá Que merda, hein Pega a cabeça vazia Ih Aí, Yoshi, hein Shin Yoshi, hein Depois de Nagatora, claro Né Shin Yoshi Fendeu, senpai Ó Satanás Ó o Capiroto olhando Me... Velho Caramba, velho Meu jeito vai ser almoçar Correr e fugir Tadinho, velho Incessa Desculpa Ah, puxa a cadeira agora Puxa a cadeira pra ele ficar no chão Tadinho Com licença Tadinho A carinha dela, velho É seu namorado? É É Ah, nem tô entendendo, velho Ela nem tem um terreno, velho Nossa, velho Ah, eu acho que é agora que ela e a Goma-chan meio que dá uma tretinha ali, velho Eu acho que vai ser nesse episódio, velho Ih Paisen Você tá vermelho Paisen Pimentão Ó lá Então A gata da Gatora Ha, ha, ha Quer sair comigo também Meu Deus, velho Olha a cara dela, velho Ha, ha, mano Um beijão com você com duas namoradas Duas namoradas Ha, ha, ha Né Olha a gata toda Parece a namorada Ele não parece nada Ah, velho Mascote Mascote Ó, a gata toda ficou no boladão, hein Tadinho, velho O cabelo dele é fofinho Ó Meu Deus Tadinho Da Yoshi, velho Olha isso, velho Nossa Ah, tá Tadinho, velho Ó, a gata percebeu alguma coisa Nossa, velho Hum Ele parece ser um mascote Ih É um escravo Não, não A negatória tá ficando pistola, velho Tá ficando pistolona, velho Ó Trabalha De novo, velho Nossa, velho Que olhar mortal, velho Deixa eu me arrepiar, ó Tadinha da Yoshi, velho Tadinha Vai ficar putaça com ela, quer ver Vai ficar muito puta Talvez o inseto Ó Chamou de inseto Aí não, né Nossa, velho Chamou de inseto Ah, não, velho Ó Eu falei o que que ela ficou pistola Acho que você foi longe demais Me... Ih, ó Ai, a Dinha da Yoshi, velho Ah, velho Desculpa Eu surpreendi em seu namorado Meu Deus Meu Deus Ó A treta Vai rolar Purada, hein Onde que a Nagatora ficou brava, porra Ficou, senpai Ficou bravona Não mexe no meu senpai, não Que vai dar merda aqui, hein Tadinho, velho Ó Ah, meu Deus Eu não sou namorado na Gata Ah, velho Que vergonha, mano Mano, eu tô com vergonha por ele, velho Na moral, velho Olha o que ele fez, velho A merda que ele fez, mano Todo mundo ficou em silêncio, velho Nossa Tadinho, velho Foi só isso, velho Nossa, velho Era a situação de falar algo impactante Bem que ele chama os anime isso, né Eu só queria escalecer que não sou namorado dela Eu acho que ela não gostou muito disso, não, hein Hum Tadinho dele Ó, ela não gostou muito, viu Ela não gostou Porque ela defendeu ele Fez tudo por ele E ele foi lá e mandou uma fora dela Tá Nossa, velho Pô, Sempai Eu não morro Ah, não, velho Tô boladão com você agora Nossa, velho E ela vai defender ele mais ainda, né Bem mais agressivamente, ó Sentou o cacete nele, velho Nossa, velho Coitado, velho Viu? Ela está ensinando Ó, nossa Ela tá ensinando a ele, velho Ser uma nova pessoa Uma pessoa diferente Uma pessoa com mais atitude, né Ó, mas você não tá o pão dele, quer ver, ó Ó, obrigado Tá ensinando a ele, velho Eu fiquei empregado, curioso Era uma espantada Sempai, talho Ó, cadê meus dedos, velho Sempai, talha Bate nela Não bate não Não pode bater mulher Ó, é a Nagator Tá ensinando o Sempai A tampar no cacete, velho Pô, mas fosse o Sempai Vai acabar batendo nela, né Porque ela que implica com ele Mais do que tudo, né Que nojo, velho Nossa, velho Ó Mê Ela não tem coragem, né Ah, será que é agora que ele dá um tapa nos... Nos grudes dela, velho Eu acho que é agora, hein Boa Nham Compenazão Ó, velho Ele não é tão nojento assim Mas é muito engraçadinho Ó Seu cabelo super engraçado Todo fofinho De lã de ovelha Verdade, né O cabelinho dele é igualzinho Lã de ovelha Ela tá zoando ele, ó Ele vai bater nela Eu acho que é nesse que ele bate nela, assim É uma mulher que... Olha lá O negocinho da abertura, velho Ó Vamos, Sempai Eu tô esperando isso Ele não consegue, velho O cara é muito bem educado, né, velho O cara é meio... Bobão e muito bem educado, né, velho Esse fongol é muito baixo Ela percebeu que fez merda, ó Nossa Viu? Ela percebeu que fez merda Ó Ó, Renegão Ih, mano Tivão de Renegão Tadinho Ó Vai, rapaz Faz alguma coisa, cara Ela tá ficando bolada Vai chorar de novo Ah, não De novo, não Pô, Sempai Vai, Sempai Faz alguma coisa, meu filho Garraia Dá um beijo Sonho nosso, né Sonho nosso Olha lá Ah, velho Eu sabia que era nesse capítulo, velho Meu Ah, mano Ela ficou coradinha, ó Ela gostou, mano Viu só como você consegue Ó Se fazendo Tem que dar tapa aqui, né Você quer queimar embaixo Ah, não É no ombro Você mirou ali Pô, mirou Foi Seu taradinho Foi sim Nossa, mano Tadinho Tadinho do seu pai, velho Acabou, gente Acabou, acabou Sem engraçadinha Da Gatora andando Nossa, acabou, acabou, acabou Passou rapidinho, né Deixa eu ver aqui Eu acho que nesse episódio Adaptou simplesmente Só dois capítulos Porque O primeiro Eu não sei É, acho que foi só dois mesmo Porque o primeiro foi bem grande Terminou ali A primeira parte do episódio Terminou ali Só no minuto Minuto 13 Minuto 14 Mais ou menos Foi muito bom Muito bom, muito bom Gostei bastante Tadinha, velho Tadinha da Yoshi Não merecia, velho E aquela tretinha ali Entre a Nagatora e a Gomachan Porque o Senpai Ela não conseguia se defender, né Ela já estava humilhando mesmo o Senpai De verdade A Nagatora faz aquilo ali Só meio que pra Zoar com o Senpai E chamar a atenção dele, né Foi a forma que ela achou Pra poder chamar a atenção dele E a Gomachan passou do limite, né Pô, chamou um cara de inseto, velho Pelo amor de Deus, velho E passou aí 5 minutos, pelo amor de Deus 40 minutos de episódio, gente Passou muito rápido Foi muito bom, galera Amanhã sai A análise completa Contas páginas foram adaptadas Tudo que foi adaptado Tudo que deixou de ser adaptado O que mudou O que não mudou Censura não Censura é só segunda-feira Se teve segunda-feira Sai se teve censura ou não Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueça o like Vocês vão estar ajudando bastante É? Tamo junto pra já tá com eles Fui!